Fala pessoal, mais um vídeo de um procedimento de podologia que você adora, é claro. Eu tô passando aqui pra lembrar você de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque todo dia tem vídeo novo. É só você ativar o sininho. Vamos para o vídeo? Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. Então, vídeozinho de mais uma remoção de ácido, um tratamentozinho aqui de micose, tá? Essas unhas que estavam bem maltratadinhas. Vamos fazer a limpeza. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia pra vocês. Vamos ao procedimento. Quebrou. Tá bem trincadinha ali. Aham. Ficou tanto que tadinha, que ela tá maltratada. Esqueci. Rapidinho. A limpeza igual dói. Aham. Não, não. Já vou passar o chá aqui. Eu vou levar pra você. Você joga o quê? De tênis ou chuteira? De pé. Coitada, saizunha. Meu Deus. É um cara de jogar. Hã? O pai de jogar. Coitada, saizunha. Se não, meu pé não vai ficar bonito mais. É sobre isso? A pressão é muito grande. Mas não adianta. Só a pressão que você faz no futebol, já destrói suas unhas. Ainda mais pra você que gosta de unha maiorzinha. Tchau. Tchau, fica com Deus. Amém. E não, pra paciência. Esqueci. Tira essa máxica. Tira essa máxica também. Tira. Porque, tipo assim, como você gosta das suas unhas maiores, com a pressão do calçado... Entendeu? Tira essa. Tira essa. Tira essa. Tira essa. Tira. Tira. Tira essa. Tira essa. Tira essa. Hã? Vou parar, né? Ai, minha filha. É, as escolhas Tem uma unha bonita No futebol não vai dar não Não dá As unhas estão todas descoladas Mas por conta disso Pressão que você faz com chuteira Aí você já gosta da unha maiorzinha Você pode ver, jogador de futebol ruins São tudo detonado, mas por conta disso Chuteira, chuta As coisas eram até pior Mas até que não está tão Em vista Em vista Exatamente isso Em vista do que você joga Né É um grande desafio Aí cria-se assim Toda uma maceração Vamos pegar essa massa de baixo da unha Uh-huh 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 Aqui está bem na carne Já Muito, muito atrofiada Muito, muito atrofiada Essa aqui, ó Isso aqui quebrou Racho Racho Oi? Uh-huh Nossa, mas a dor que você vai sentir pra extrair Melhor você tratar Eu achei dor pior Eu acho que a dor pior Eu acho que a dor pior é que tem a dor de rincha Poxa, todo mundo fala Eu estou com três pedras Misericórdia Caramba Quando você no mês passado Você no mês passado Você me deu uma crise Nossa senhora Meu marido falou já Que ele teve, né? Crise é uma dor que você não tem para ver Não tem sossego não Uh-huh Se você deitar, está ruim Se você sentar, está ruim Se você levantar, fica ruim Tudo, tudo ruim Você não tem sossego de jeito nenhum Misericórdia E eu estou com três Meu Deus Minha está tratando Estou Gosto da dor Está precisando de cirurgia É, estou correndo atrás Para ver se eu consigo A laser É, com a laser é melhor É, porque se for me cortar Da minha barriga Eu não vou deixar Porque ele está com a dor Morro com a dor Mas não corta da minha barriga Não, mas se você botou Andamento já Para correr atrás da cirurgia É, vamos ver, né? Não pode entrar em emergência, né? Não é Porque aí você não tem escolha Não tem muita escolha Quando você entra em emergência Mas, graças a Deus Eu já fiz uma pequena Eu bebi bastante água Eu bebo água demais Só isso Se cuidar Não tem água, não Se cuidar Não tem jeito Não é falta de água, não Porque água eu bebo muito Eu bebo meio litro todo dia Toda hora Eu bebo Eu tenho sede pra caramba Não, e esse tempo assim Está muito seco Né? Uhum Nossa, como está seco Eu bebo água toda hora É meio litro Quarta um monte Eu acho que não é não Eu acho que é de família Só de família tem? Mas, gente É, filho, é, tem Meu pai, tem É, eu também não tem Então, eu acho que é de família Pode ser Olha, essa aqui não tem como eu manter ela muito grandinha, não, porque a frente dela aqui tá toda comprometida, tá? Tá muito comprometida, não, ela tá na metadinha, tratando dela agora, ela já tá nascendo, né? Aham. 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 Hahaha. Não, garota. Eu não mexi nem ali na unha mesmo não. Ah, sim. Tô com rosto. Deixar você no toco. Hahaha. Tadinha. Não, é, dor é toco tão acostumada a sentir dor que ainda nem me lembra. Carota, mas assim, é, você criou resistência, né? Uhum. Tá mais que um rinho, depois do rinho você fala assim, ah, tudo tá tranquilo. Tá, o resto é tudo que tá na base. É, mas é real, né? É. Ou se você passa por uma dor dessa, qualquer outra dor é de boa. É verdade. Aham. Hum. A dois não tá doendo, então. Isso é a dois não tá dando, então. É, bati o primeiro que eu fui fazer. O coração não, é. Acho que se eu morro. Deu um coração mesmo. Pra ver onde ela foi. se ela tá, se ela tá não, tá com vinte e quatro meninos. Uhum. Olha como esse bumbum. Aí, agora semana que vem tem que ir lá em Magéria, sabe? Tá. Saúde já tá pronta pra poder pegar pra derrubar pro médico? Uhum. Sim. Mas já tá na metade, tá ganhando. É, dá pra ver. Tá na metade, tá ganhando. O tempo fechou bonito. E a hora também tá fechando rápido. Menina, até que hoje também, chegou uma hora que eu achei que demorou. Mas, depois de três horas da tarde, foi rápido demais. Uhum. Eu falei assim, gente. Um pouquinho mais, né? Eu vou falar pra ela, eu não bela. Eu não sei se ela é, né? Eu não vou lá, não. Eu vou lá, como eu dou a cama, né? É, porque ela é tranquila, né? É. Um, um, um. Um. Um, 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 um. Eu vou sentar esses dois dois que eu vou dormir na minha noite. Mízeros. A gente corre. A pessoa já viu que ela não morre. Tem dificuldade? Sono? Não. Graças a Deus, mamãe. Você tem isso aqui? Não. A gente vai fazer a comida lá para a pessoa. Fiz a janta de todo mundo. Foi tratado da meia noite. De ontem para hoje é a mesma coisa. Pergunta de minha sala lá. Meu patrão. Aí pediu para ele fazer a janta também. Aí peguei para fazer. Ele também. Aí realmente arrebenta. Desregula tudo. Está cansada, não é? Como é que essa a gente está? A gente está agora? Só dormir. Vai descansar, pô. Depois da batida dessa. Pode. Aham. Aham. Bem. Um. Um. Viu como aquelas carninhas altas de baixo, que eu te falei, que elas iam diminuir. Isso que é uma... falosidade. Ainda bem que tem muito suor no pé. Ainda bem que tem suor no pé. É sobre isso não? Não, não tem nada a ver não. É porque a unha com o tempo você vai fazendo de uma certa maneira, a maneira que vai cortando, ela vai arredondando e vai ficando bicuda. Aí ela vai se acomodando ao perfil que você corta. Agora você vai ver que essa parte da micose toda vai começar a tomar outra proporção, que é a medicação, ela vai começar a entrar e fazer efeito. Né? A parte dessa parte aqui... Vai jogar bola. Vai jogar bola. É, aí você tem que ter escolha. A escolha, infelizmente, é jogar bola ou não. Cenas dos próximos capítulos. Uhum. Tchau, tchau.